Boa noite, eu sou a Monica Alves da Up Moda. Hoje a gente está aqui cobrindo o coquetel da segunda edição do Full Size. Quem está aqui comigo é a Carol e a Larissa, que foram modelos da primeira edição. Primeira experiência, menina? Primeira experiência? Primeira. Na minha também, é a primeira experiência e foi totalmente fantástica. Fantástica a experiência de trabalhar com moda mais para gordinha, moda mais estilada para as gordinhas. Dentro desse segmento, esse evento veio meio que para quebrar o tabu, né? Totalmente, tirar dessa ideia, desse paradigma que gordinha tem que vestir um pouco mais de 100 horas. Sem corte e é muito difícil. Acho que foi bom para a gente, tanto assim, que a gente está sendo lançada na carreira, está sendo lançada no mercado, como também para a gente saber que tem sim loja que vende roupinha que a gente gosta, né? Vende roupa, roupa ou roupa mais transada ou tal. Porque, geralmente, o que a gente vê por aí são mais aqueles vestidões largados, sem corte, sem nada, entendeu? Mas, assim, como foi? Deu nervoso? A experiência foi bastante nova, né? Fica, a gente ficou nervosa. A gente passou, eu passei, eu cheguei logo de última hora, né? Eu cheguei nos 45 minutos do segundo tempo e aí a gente ainda ensaiou umas duas semanas. E aí tinha aquela, aquele nervosismo, ai meu Deus, aprender passarela, aprender postura, aprender tudo. E antes, será que ela está dos meus pais, dos meus namorados, será que estão lá na planéia? Então, ficou muito nervoso. E você, Lara, você teve a mesma dificuldade? Assim, eu comecei, eu comecei do início, né? Então, a gente foi em uma das primeiras turmas, eu participei do concurso de modelo, o concurso de beleza, eu participei, então eu estou desde o início, mas eu acho que o medo, a insegurança faz parte, porque é o novo, é novo pra gente, é o novo passarela, é novo, você é olhada no outro, porque a gente ficou de lingerie, é carozinha aí. Nossa primeira experiência foi logo, bem quente, né? Que a gente foi um nervosismo maior, porque tinha um pai, tinha tia, tinha tio, tinha namorado, tinha sogra, todo mundo lá na plateia e a gente se enfilou de lingerie. Mas foi um sucesso, graças a Deus. Agora, fala pra galera, como é que tu faz pra ver tudo isso, né? Um pouco do que passou e mais informações do que está pra vir. Indica pra eles o Up. Gente, eu convido vocês pra acessar o www.upmoda.com.br e aí você vai estar sempre sendo atualizado nas nossas notícias. Obrigada. O Up fica por aqui. Obrigada. 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 O que é isso?